Música Alô você que está nos vendo agora do Youtube Hoje eu vou ensinar para vocês 5 estratégias para você aproveitar a ceia de Natal Sem frescura, mas sem sair do foco E mais uma dica bônus Então você que quer ter acesso rapidinho a esse conteúdo Pula o vídeo que agora eu vou conversar ao vivo com a galera que está aqui comigo no Instagram Um beijo, sejam muito bem-vindos Walter Leo Boa noite gente Arlan Olá, Françoeldo Sejam muito bem-vindos Vocês estão falando de onde gente? Conta para mim Josiel A galera que está sempre junto Estamos juntos Hoje nossa live eu vou repassar para vocês 5 estratégias que funcionam comigo ao longo de 7 anos Para que você possa aproveitar a sua ceia de Natal Sempre escuro e sem sair do foco Vamos acabar com essa neura Essa neurose fitness Vou repassar tudo aqui para vocês Um beijo Raimundo Boa noite Sejam bem-vindos Muito bom estar aqui com vocês Martins, Carlinhos, Everaldo Boa noite Um beijo meu querido Albernon lá de Aracaju Meu parceiro Um método Hunter também Felipe de Mossoró Um beijo Hi Simpson Tudo jóia gente Como que vocês estão aproveitando esse finzinho de ano Nesse ano tão complicado que a gente teve Mas vamos embora As festas de filhão Natal, Ano Novo Um beijo para a Fábio Moranguinho Guinho Beijo para você meu amor Aristóteles Muito bom estar aqui com vocês hoje Galera aí de todo o Brasil Estou vendo aqui Inclusive de outros países Mas hoje a nossa live é em português Né gente? Sempre em português Um beijo para São Paulo Terra da Garoa Como que está lá? Como que está aí né? Aqui em Recife É sempre calor De manhã à noite Nessa época do ano Bruno Um beijo para tu Está no celular Que bom meu amigo Fica aí juntinho Você vai Eu vou compartilhar com vocês E nós juntos Vamos aprender muito Sempre ligados nessa vida fitness Que é sempre um aprendizado né? Eu iniciei há sete anos Se você quiser saber inclusive um pouquinho da minha história Tem uma live salva no IGTV O nome da live são três estratégias Para você começar a academia E nunca mais querer largar Então eu conto um pouquinho da minha história Da minha saga fitness A gente agora o chapeuzinho fica bonito Mas dá uma agonia Não gosto muito de Guia de uma nada no meu cabelo Vocês não se importam não né? Vou tirar aqui um pouco Eu fico mais à vontade para conversar com vocês Um beijo Jojo Novaes Jojo Novaes Muito bom Você é por aqui minha querida Adoro seu conteúdo Gente quem ainda não segue Siga a Jojo Novaes lá no Youtube Muito bom estar aqui com vocês Eita galera da Austrália Que bom Beijo Fábio Fábio Rocha da Austrália Mara estar aqui com vocês E para quem está entrando agora Eu vou conversar Vou passar cinco estratégias Mais uma estratégia bônus No final da live E para quem ficar comigo até o final Onde você vai aproveitar A sua ceia de Natal Sem terrorismo fitness Sem frescura Mas também sem sair do foco Beleza? Combinado? Tamo junto? Porque a vida fitness é isso Gente É um dia após o outro De treino De alimentação saudável Eu nem gosto de usar muito O nome dieta Quando eu dou com as minhas mentoradas Eu também faço mentoria de emagrecimento E eu nem gosto de utilizar muito Esse termo com elas Para não espantar Porque a dieta geralmente Não está bem associada É uma coisa boa De Minas Muito bom estar aqui com vocês Gente Então galera Deixa eu ver quantos minutinhos Já Uns quatro minutinhos Estou amando os coraçõezinhos Nem pedi coração Hoje vocês já estão mandando aí Direto Valeu E para você também mandar esse conteúdo Da live Nessa setinha direita Para alguém que você sabe Que precisa saber um pouquinho Essa pessoa que está iniciando a vida fitness E acha que a sede de Natal Não pode comer nada Ou pode comer tudo Manda aí para a galera Chama todo mundo para cá Vamos compartilhar conhecimento Beijo para a galera de Vinheta, São Paulo Deixa eu tomar aqui Falei muito Deixa eu tomar um pouco de água Na caneca da mulher maravilha Um beijo para todos vocês Podem mandar perguntas Tá gente Vou conversar Mas alguma dúvida que vocês tenham Podem falar comigo De preferência nessa interrogaçãozinha Porque não se perde a pergunta Que as vezes vai passando Eu não consigo ler tudo Mas Deixa eu falar uma coisa para vocês Todo dia 25 de dezembro Chove aqueles memes Papai Noel Volto que você esqueceu A sua barriga aqui comigo Uma alusão Quando a gente come muito na ceia Então dizer que você Aparece uma Barbie Depois uma pessoa assim Acima do peso Sempre tem um antes e depois Aqueles memes Chovem dia 25 É ou não é? Quem nunca compartilhou esse meme? Eu já compartilhei Já compartilhei gente Esse ó Rodrigo está dizendo que sim Esse antes e depois É clássico É uma tradição Aqui nas redes sociais Mas assim Além de gordofóbico Tá gente Ao passar dos anos Eu entendi O quanto esse meme Essa piadinha também É um pouco Um pouco não Muito né Gordofóbica Mas ela tem um fundo De verdade Também nela Por quê? Vou explicar pra vocês Por quê? Digamos só um exemplo Que uma pessoa Ela consome diariamente 2 mil calorias E numa refeição Pode ser a ceia de Natal Ou qualquer outra Ela consome 3 mil calorias Então No saldo aí Ficaram mil calorias A mais Do que a pessoa Tá acostumada a comer E eu sinto informar Pra vocês Depois de conversar Com muitas nutricionistas Que essas mil calorias Não vou dizer Diretamente Mas elas podem Se transformar Em gordura É triste Mas é verdade É tudo uma questão Como o pessoal Até de educação física Também fala O que é que vai fazer Tu perder a barriga É o gelo É só a cinta Não É o déficit calórico É você comer menos E se exercitar mais É isso que vai fazer Com que você emagreça E perca o seu peso Então quando a gente Consome a mais Esse saldo a mais Ele pode se transformar Em gordura sim E isso pode acontecer Na ceia de Natal É uma realidade Não tem como a gente Fugir disso Se a gente extrapolar Se a gente realmente Exagerar Pode acontecer Diacono de gordura E se você Decidir beber Junto com a comilança Comer tudo desenfreadamente Como se não houvesse amanhã E amanhã O amanhã sempre chega Se você comer todas E beber todas Meu amigo Aí Ferrou Por quê? Porque o álcool Ele Não é bom Para a digestão Ele Faz com que o metabolismo Não fique tão acelerado E o corpo Vai todo trabalhar Para digerir o álcool Ao invés Do alimento Então assim As pessoas da área Podem falar melhor do que eu Mas não é bom Não combina Se você Pelo menos Essa é uma das estratégias Que eu já estou Antecipando para vocês Um pouco Que você precisa decidir Ou eu Ou a comida Ou a bebida Os dois Realmente vai ficar pesado Vai ficar complicado De você administrar Depois Como eu falei Esse amanhã sempre vai chegar E é bom Que a gente não coloque Todo o plano fitness Principalmente Para quem está iniciando Esse processo de emagrecimento Digamos assim Quem ainda está no primeiro mês No segundo mês Porque depois que tem anos Aí não Aí o organismo já está adaptado A essa rotina saudável Não vai sentir tanto Mas quem está iniciando Fica de olho nisso Escolhe Ou bebida Ou comida É complicado Então beijo para Amanda Lima Que chegou agora Beber vinho É menos pior Amanda O problema do álcool É que ele no corpo Vira açúcar Aí raciocina comigo Você bebe o vinho Açúcar Carboidrato Quando se transforma No teu corpo Açúcar Sobremesa de vovó Açúcar Então vai haver sim Uma bomba Um exagero De açúcar No corpo Por isso que eu falo Que o bom Não é você escolher Ou um outro Mas se você for beber Eu tenho também Algumas dicas Para quem escolher beber Então o que você vai fazer Já estou antecipando Você vai diminuir A quantidade De carboidrato Traduzindo para uma ceia De natal Carboidrato O que é? O arroz com passa A farofa Então você vai ter que diminuir Muito ou mesmo Não consumir Se você puder Como apenas A salada Em grande quantidade Uma proteína Agora a proteína Está ok Na ceia de natal Você pode comer Principalmente a parte do peito Que tem pouca gordura O peito do peru O peito do chester O peito do frango É uma excelente opção De proteína Você pode comer Essa proteína Em grande quantidade Junto com a salada Aí se você for beber Arrozinho Não Vamos evitar um pouco Esse arrozinho Porque como eu falei Se juntar Vira uma bomba Bum Geral mesmo Gente Mas olha só É difícil Não cair nessa cilada Da ceia de natal Mas existem estratégias E é isso que eu vou passar Para vocês agora Vou começar São cinco estratégias Mais uma dica Bônus Que eu vou dar No final da live Então Fica comigo Olha só A primeira dica Que eu quero repassar Para vocês A primeira estratégia Que eu uso Já ao longo desse tempo Foi uma experiência Foram sete anos E a minha família Gente Olha que gosta de comer Viu Eu venho de uma família De grego Com italiano Com português A galera é mesa farta Quando se junta E sempre é muito Não tem aquela comida Natal já é muito Eu sei Em todas as famílias Mas a minha É um negócio Que é muito Muito, muito De verdade Tipo Não é só a sobra Para o almoço É para o almoço Para o zoncavo Outro dia Para a crise Para uma semana Sem brincadeira nenhuma Para uma semana Ainda tem sobra De Natal Colocando direitinho No cozoelador Ainda sobra Então Eu perdi essa experiência Do que aconteceu Eu comigo E criei E criei Essas estratégias Para não cair Nessa cilada E nessa tentação Então olha só Antes de você Chegar na Na ceia Não sei como está Agora em pandemia Se vocês vão se deslocar Para aglomar Se vocês vão ficar Em casa Mas olha só Uma estratégia boa É se decida Eu gosto muito De trabalhar o mental Com as minhas mentorandas Porque mais do que ensinar Uma receita fitness Eu gosto Que elas tenham Autonomia Para escolher O que é que elas vão Consumir Então uma das ciladas É decida Quem você quer ser Na ceia de Natal Como assim Mirela É fácil saber Ou você vai ser Aquela pessoa Que vai realmente Curtir o momento Aproveitar a ceia de Natal Para comer Aquelas guloseimas Que você realmente Isso te faz falta Se isso te faz falta Se você vai ser Essa pessoa Que vai curtir mesmo Agora sem culpa Ou você vai ser A pessoa que realmente Que a ceia de Natal Não vai te fazer falta Que você já se adaptou A essa alimentação saudável E se você deixar De comer saudável É que vai lhe fazer mal Então Decidam Quem vocês querem ser Na ceia de Natal Quem vocês querem ser Na ceia de Natal Escreve pra mim gente Vocês querem aproveitar a ceia Ou vocês vão se alimentar saudável Quem vocês querem ser Nessa ceia do Natal Escreve pra mim Só pra eu ter uma ideia Pra ter uma ideia O que é que vocês vão aproveitar Eu ainda não me decidi Quer dizer Acho que sim Vai continuar na dieta Reginaldo Muito bem Parabéns Você é guerreiro Meu amigo Eu acho que eu vou decidir Sair um pouco da dieta E aproveitar o momento Vou aproveitar o momento Sem beber Sem misturar Um com o outro Que aí vai ser pesado Mas eu acho que eu vou Aproveitar um pouco Não é verdade? Tem espaço Para as duas pessoas Como a gente fala Tem espaço Para as duas pessoas Na ceia de Natal E deixa eu falar um pouquinho Para quem vai seguir Como eu Que vai aproveitar o momento Da dieta Esse caminho Ele é adotado É ideal que ele seja adotado Pelas pessoas Que já tem Hábitos saudáveis Já há algum tempo Que isso já está Introjetado Que a pessoa já treina Regularmente Pelo menos três vezes Por semana A pessoa que já escolhe Faz as escolhas Mais saudáveis Durante a semana inteira E no fim de semana Pode se dar esse luxo Então acho que a pessoa Que escolhe esse caminho Ela tem que estar Pensando bem Agora a culpa Tem que estar Bem distante Essa culpa Não pode aparecer Vai cuidar da minha dieta Eu já cuido Da minha dieta Carlinhos Já cuido bastante Vocês são demais Vem meus amigos Eita Reginaldo está falando aqui Tem três competições E que ele É atleta É corrida Deve ser corrida Então realmente Quem vai competir Quem é atleta O ideal é que Mantenha a alimentação saudável Principalmente se for maratonista Se for corredor Porque tem várias corridas Não só a São Silvestre Que é a mais famosa No fim do ano Mas sempre tem corrida agora Eu acho que Os protocolos da pandemia Continuam tendo algumas corridas Sim Respeitando o distanciamento Então Para quem é atleta É ideal realmente Que se mantenha direta Gostou do meu sotaque? Boa noite O Reginaldo Ele é corredor Paralímpico Massa Muito legal Que honra Tê-lo aqui Na live Muito bom Fica aqui com a gente Então gente Se você vai comer O importante Se você vai comer Mesmo com prazer O ideal é que você Bote a culpa Chuta para o lado Esquece isso Agora Até quem vai comer Uma boa Existem estratégias Também E eu vou dizer a vocês Uma das que eu uso Eu procuro saber Na mesa Quais são os pratos principais E aquilo que me apetece Que eu tenho vontade Mesmo de comer E seleciona Eu procuro ver Os pratos principais Aí eu deixo o bilado O que? Tira gosto Que é geralmente Quem bebe Aqueles queijinhos Aqueles salame Aqueles frios todos Que são super Tem super Um teor altíssimo De gordura São super calóricos E o teor de sódio Também lá em cima Que vai fazer aquela retenção Que a gente odeia Ninguém gosta De ficar retido Então quando eu vou comer Com prazer Eu deixo de lado Esse tira gosto Deixo de lado os frios Vai ser fácil agora O queijo do reino Porque o valor Minha gente Tá pela hora da morte O que é o valor Do queijo do reino Esse ano Meu Deus Acho que muitas cejas Não vão ter O queijo do reino Porque misericórdia Que danada aconteceu Um pedaço de queijo A gente tá vendo É 40, 50, 60, 80, 90 reais O que é isso Dependendo da marca Fica complicado Vai ser fácil Pular o queijo do reino Esse ano A não ser quando vem Aquelas cestas Da empresa Aquelas cestas Aí fica difícil Você dizer não Mas eu procuro evitar E no meu prato Eu faço Eu sigo A dica Das sábias Minhas vovós Coma de tudo Um pouco Aí quando você vai Escolher o que vai comer Numa boa Você tem que prestar atenção Na quantidade Já que a qualidade Tá um pouco de lado Não são alimentos Teoricamente saudáveis Então vamos para a quantidade Então eu como exatamente Como a vovó fala Como de tudo Um pouco Monto assim aquele meu prato Porque eu não trouxe aqui o prato Para mostrar para vocês Eu coloco um pouquinho Realmente no prato Aquilo que vai me saciar Se tiver salada também Eu como Porque ajuda nessa saciedade São fibras São gostosas Eu gosto assim Para mim é um prazer também Comer salada Folhas Verduras Eu gosto bastante Legumes Então eu já coloco aquela salada Coloco a minha proteína Mas se tiver Sei lá O O velho salpicão Que é um prato Bem tradicional Do natal Como salpicão Como é o Nese normal Como é o Nese normal Nesse dia Eu como com o Nese normal Pouco Gente Aquela quantidade assim Digamos Num terço do prato Mais ou menos Num terço é muito De salpicão Mais ou menos assim Menos da metade Um terço Vamos dizer um terço Um terço de salpicão Um terço de salada Eu gosto Eu sei que é bem polêmico Mas eu curto um arroz Com passas Também boto Shogonoff O que tiver Eu como de tudo Um pouco Evitando o queijo E nesses dias Para o meu estômago Digerir direitinho Não passar mal Eu pulo Do álcool Como eu já falei Para vocês Esse álcool Está complicado Como? Passo bem Algumas casas Tem também uma coisa Que também ajuda Na digestão da ceia Algumas casas Tem músicas Tem danças Então aproveita Esse momento Também Para dar uma mexidinha Porque comer Passar O natal Tô rindo Com aquele prato No busto O tempo Tô rindo Assistindo televisão Ou só no celular Nos últimos natais Ficava todo mundo No sofá Não sei se é assim Na casa de vocês Ficava todo mundo No sofá As prima Só no celular Tirando foto E era selfie Para cima e para baixo Se você puder Na sua casa Tiver uma música Uma dança Um negócio Aproveita também Para mexer o esqueleto Gastar umas calorias Se divertir Que é o mais importante Porque natal é isso É a confraternização É a festa É o momento Que a gente vai passar Com a família É bom demais Mas se você puder Também se mexer Vai ajudar Tua digestão Aí vem aquele momento Né É Às vezes Pela praticidade Da ceia de natal Não Não tem Suco Um suco natural Então o suco já vem Adossado com açúcar Ou só tem refrigerante É assim que acontece Na casa de vocês Às vezes Não tem opção De suco Lá Pela praticidade De ninguém estar na cozinha De trazer realmente tudo Pronto A minha família Consome muito refrigerante E assim No dia Eu amo Não vou dizer que eu não amo Eu amo Por isso Eu acho que estão Algumas celulites Aqui na perna Normal Acho que é por isso Que eu gosto bastante Mas eu evito Eu tento evitar Ao máximo refrigerante Mas Nessas ocasiões Quando eu tomo Eu escolho a versão Diet Não é uma maravilha Dos céus Não é O ideal Mas é menos ruim Do que o com açúcar Vamos combinar É menos ruim Tem menos calorias Tem mais sódio Mas tem menos calorias Vai matar ali Tua vontade De tomar também O refrigerante Faz parte daquele momento E só tem a sua opção Então Ou é isso Ou água É O refrigerante é um veneno Não é bom não Mas uma vez perdida Também não vai matar Se você tomar Também uma quantidade Um copinho pequeno Vai tomar Dois litros de refrigerante Pelo amor de Deus Meu gente Imagina Comer o salpicão Comer o chogonoff Tomar o refrigerante A gente volta pra casa Assim né Com a barriga assim E não é nem pela gordura Só É os gases né Não tem quem durma Depois de uma ceia de Natal Dessa minha gente Fica complicado Vamos tomar o refrigerante Mas pouquinho Vai libera Libera geral Toma nesse dia Sem muita frescura É isso que eu digo É a dica de ceia de Natal Sem frescura Mas sem sair do fogo Sem frescura Toma teu refri Aí depois de tudo Você sabe né Tem a parte Sobremesa É a melhor Pra mim é a melhor Ai que eu gosto De uma sobremesa Minha gente Sobremesas tradicionais De Natal Geralmente são bolos Galera leva bolo Chocolate Bolo de noiva Eu já vi Pavê Aquele com biscoitinho Com leite condensado Meu Deus do céu É bom demais Deixa eu ver O que é que tem mais Sei lá Nesse dia Você que escolheu Como eu aproveitar Coma também um pouquinho Da sua sobremesa Pouco Tá minha gente É uma quantidade assim Pouquinho No pires Na xícara de chá Dá pra você comer também Se você quiser comer um pouquinho mais Aposta nas frutas Tem muita fruta seca Que as mães As tias Da gente A gente coloca Pra decorar a mesa É uma boa opção Aquelas castanhas Castanhas do Pará Castanhas de Caju E é bem fácil De encontrar Frutas secas Quem gosta de figo Tâmara Sempre tem Nas cias de Natal O abacaxi Agora Aquele que vem com açúcar Não Escolhe aquele abacaxi Que tá mais natural Geralmente utilizam Frutas também Maçãs Uva Uva sempre tem Se você puder Escolhe Castanhas Ou Frutas naturais Que aí já vai dar uma Minimizada Nessa Bomba toda Agora A dica pra pessoa Que quer continuar Fitness Em plena ceia De Natal Já aconteceu Também comigo De eu ficar Fitness E vem todo mundo Falando Olha gente É um saco Fica todo mundo Se metendo Na tua alimentação Por isso que eu digo Você decide Quem você quer ser Antes de chegar Na ceia Pode ser qualquer coisa Só não seja chato Só não seja chato Porque ninguém merece Então se você quer Continuar fitness Você também Tem duas escolhas Duas escolhas Eu vou contar agora Eu já fui Já aconteceu comigo De eu levar A minha própria comida A marmitinha Que já me acompanha No dia a dia A velha marmita Marmiteira Então eu levava A minha salada O meu frango O meu ovo cozido O meu brócolis Tudo temperadinho Ao meu modo Do meu jeito Que eu iria comer Todo mundo ficava Olhando assim Achando estranho Não vou dizer palavrão Vocês entenderam Toque o F Você escolheu Dance o mundo Ou você Para ser mais prático Você vai comer Aquilo que tem na mesa Também já aconteceu comigo É mais prático Você chegar lá Pegar seu pratinho E dentro das opções De Natal Escolher as mais saudáveis E isso é possível Isso existe E eu vou dizer como Agora Anota aí Gente Um prato Para ser assim Mais saudável Mais fitness Para criar músculo Promover o emagrecimento Ele tem que ter o que? Qual é o macronutriente Mais importante? Vocês sabem? Qual é o macronutriente Mais importante Para quem quer perder peso E ganhar músculos? Escreve aí para mim Deixa eu saber Um beijo Um beijo para Márcio Muito bom estar aqui Com vocês Vocês estão curtindo Gente A live Cadê os coraçõezinhos? Amo Saber vocês estão curtindo Qual que é o macronutriente Mais importante Para o emagrecimento E ganho de massa muscular? Fantasia O ovo Te diz alguma coisa? Ovo Difícil Teu Isso Aê Diário da dança oficial Proteína Exatamente É a proteína Que vai construir Tua massa muscular E promover Consequentemente O emagrecimento E sabe onde é Que tem proteína? Como eu falei antes Se você foi esperto Você já pegou a dica No peru No peru de natal No chester No frango Enfim O que tiver na mesa É exatamente Uma grande fonte De proteínas E você vai pegar A parte Eu sei que é bem concorrida Mas corre para pegar A parte do peito Por quê? Porque é a parte Que tem menos gordura Eita a galera Está respondendo até em inglês Aí gente Exatamente Yes Protein Exatamente Minha galera É muito participativa Na interativa Thank you Exatamente Então é no peito do peru No peito do chester No peito do frango Você vai pegar Uma fatia assim Generosa Bota no teu prato E vai ocupar A maior parte Do teu prato Esse peito do peru Peito do chester E é uma delícia Eu gosto Ai meu Deus Eu amo Essa carne branca Muito boa Eu sei que assim Ela vai ser temperada De uma forma mais gorda Do que o que eu faço No meu dia a dia Eu só coloco o que? Limão Azeite Sal Alho Eu não boto Sazon Até porque eu tenho Eu tenho um problema Assim de gastrite Pronto Eu geralmente Não como Muito esses Temperos prontos Então é mais natural Mas assim Eu sei que ele vai estar Mais temperado De uma forma mais gorda No natal Mas pera aí também É o mínimo Que pode acontecer Coloca bem muita proteína No teu prato E ai depois Você vai atrás De que? Do carboidrato Que é o que vai te dar Energia E tá presente Em todos os pratos saudáveis É aí que entra O polêmico Arroz com passas Bota o teu arrozinho Com passas Às vezes tem um com brócolis Às vezes o arroz Tá com passas Com azeitona É demais Vai ter aquele super arroz Parece aquele arroz do chinês Vem com passa Azeitona Cenoura Eu já vi Ervilha Enfim Aquele mix Se tiver o arroz branco Melhor Né? Tem menos calorias Vai te saciar Da mesma forma Opta por ele Porque as vezes Nas ceias Onde tem as crianças Tem criança que não come Então as mães separam O arrozinho branco Dá uma roubadinha No arroz branco Lá das crianças Que vai ser melhor Se não Come teu arroz com passas Sei lá Bota assim Umas quatro Cinco colheres De arroz Vai depender Também conversem Com o nutricionista De vocês Eu sei a minha quantidade Mas vocês precisam Procurar realmente Um profissional Pra traçar O plano alimentar De vocês Perfeitinho Agora Isso dá pra gente comer Aí se eu escolher O meu arroz Com carboidrato O que é que é bom fazer? Evitar A farofa Por quê? Porque é carboidrato Também é farinha É farinha de mandioca Vocês sabem né Como faz a farofa É manteiga Até umas horas Manteiga até umas horas Junto com farinha de mandioca Cebola Alho Enfim Faz aquela mistura Que é uma delícia É bom demais a farofa E em natal É uma salada que sempre tem Pelo menos em todas as seias que eu vou Que eu fui Sempre tem alguma opção de salada Mas como é até aquela salada russa Que vem com amacaxi Enfim Aquela salada Sempre tem Alguém que vai levar uma salada Então aí você enche Você tira a onda na salada Bota mesmo em quantidade no prato Prestando atenção apenas em uma coisa Na quantidade do molho Que esses molhos Principalmente os prontos São maionese pura E aí não é legal né Nosso projeto fitness Uma maionese Para as mulheres É celulite na certa Não é bom para digestão Alto teor de gordura A maionese normal Você que está optando pelo fitness Lembrando que está entrando agora Que eu estou falando Para quem optou Por seguir A questão fitness A linha fitness Mesmo na dieta Então foge dos molhos prontos Tenta temperar A tua salada com azeite Também sem esborrar o azeite No prato Coloca um azeitezinho Que vai ser mais saudável Feito isso A mesma dica que eu passo para a galera Para quem não vai seguir Essa linha fitness Se quiser tomar refrigerante zero Toma Em pequenas quantidades Toma 200ml Aquele copinho pequeno Copo americano Aquele copo Tem famílias também Que não gostam nem de usar o copo Não é de vir Bota aquele copo plástico É mais fácil ainda Para dosar Aquele copinho pequeno Toma essa quantidade Vai ser feliz Não vai te fazer mal E a sobremesa A mesma coisa Corre para as castanhas Corre para frutas secas Corre para as frutas frescas Que ficam decorando a mesa Agora Presta atenção Na quantidade Da castanha Que você vai comer Gente Se você comer Um quilo de castanha Não substituir A tua sobremesa O teu pavê Que tu estava de olho Para comer Não vai substituir Então olha Fica de olho Pega as cinco castanhas Do Pará Poxa que ela só tem fibra Para caramba Tem selênio É bem saudável Mas tem também gordura Então não vamos Abusar da castanha A fruta Fica um pouco mais livre Come uma maçãzinha Um abacaxi Que é bom também Para caramba Para digestão O abacaxi Não sei se vocês sabem Mas o abacaxi É uma fruta Que o nome dela É vassoura natural Como se ela fosse fazer Toda a faxininha Do organismo Além de ter fibras Nutrientes Vitaminas E também ser rica Em água Que vai ajudar Na hidratação Então opta Por essas frutas Cítricas Que vão ajudar Se tiver Um kiwi Um abacaxi Que vão te ajudar Também Na digestão Dessa ceia de natal Lembra que é só uma noite E que não dá para comer Como se não tivesse amanhã Porque o amanhã chega É complicado Gente eu coloquei Muita coisa Ah sim Esqueci de falar Para você Que quer comer de tudo Na ceia Tem uma dica também Só coma um prato Meus amigos Nada de repetição Se você optou Por comer o salpicão De vovô Não vai comer duas vezes Não Que aí vai ser prejuízo Vai ser complicado É um prato Se coloca de tudo Um pouco Em um prato Cancela a ideia Da repetição Que não vai Não vai te fazer bem Eu também Me seguro o máximo Para não comer Se eu for comer Eu tento me segurar Não tia Obrigada Não precisa Não precisa Não precisa Porque né Como eu falei No início da live O que você comer A mais Em excesso Vai se transformar Em gordura Respira fundo Sinta-se informado Mas é a realidade Eu não estou aqui Para agradar Eu estou aqui Para dizer a verdade Minha gente Me desculpem E o que eu faço Estou dizendo Para vocês Exatamente o que eu faço Que dá certo Para mim Não exagerar Mas comer sem culpa Entendendo Que isso é uma exceção Saudável Porque as exceções Também fazem parte Da vida fitness Para você Que acha Que não está nessa noia Que quer ganhar músculo Que não pode sair Um dia da dieta Você que quer emagrecer Meu amor A exceção Eu não gosto De usar dia do lixo Porque não tem nada a ver Dia do lixo Comida não é lixo Para mim No meu entendimento Comida não é lixo Então eu não gosto De usar dia do lixo Mas uma saudável exceção É benéfica Ajuda a dar um start No teu metabolismo E faz bem Para a saúde mental Que é o mais importante A melhor dieta Aquela que você consegue Seguir com mais tempo Beleza E deixa eu dar um beijo Para Mel Xerazade Que está aqui gente Essa diva Da Beli Dense Sigam ela também Eita o Adson Está perguntando Pão integral engorda? Olha Nenhum alimento engorda Todas as nutricionistas falam Nenhum alimento engorda Desde que seja comido Em quantidades certas Para o seu corpo Então por isso que é importante Você procurar uma nutricionista Se você comer um pouco De pão integral Não, não engorda Ele ganha do pão francês Assim, isso já Porque eu já venho estudando Ele ganha do pão francês Porque ele tem mais fibras Então ela é mais interessante Agora você não pode comer Com o saco de pão integral Tem que ser com parcimônio Se eu não me engano Uma boa quantidade É até duas fatias Por refeição Já deu Já deu Porque também ele tem Aditivos químicos Então o ideal mesmo O melhor carboidrato São aqueles De baixo índice glicêmico Como batata doce Os alimentos naturais Comida de verdade É o que faz toda a diferença É uma batata doce Que eu amo É um iame É uma macaxeira Ou mandioca Dependendo do sul do país Se fala mandioca Aqui no nordeste A gente fala macaxeira Esses são os melhores alimentos Porque são naturais Aveia também Agora quanto mais refinada Mais aditivos químicos Ela tem Então é melhor que a gente Consuma aquela aveia Flocada Maiores É bom também É um bom carboidrato Enfim Conversem com o nutricionista Procurem um profissional Que ele vai passar A dieta correta Para vocês Gente Mas vão perguntando O que eu souber responder Eu vou falando aqui No meio da live Deixa eu ver O que é que eu posso passar Eu anotei tudo Todas as dicas Para vocês Bom gente Então depois que vocês escolheram Quem vocês querem ser Na ceia de natal Bem definido Isso antes da ceia Então vamos lá Uma outra dica boa Para a ceia de natal Para vocês verem Como tudo é interligado Nessa vida fitness Comece o dia 24 Com um bom café da manhã Eu vivo falando sobre isso Nas stories Eu sempre ressalto A importância de você Comer bem Logo de manhã Por que? Porque quando você come Bem de manhã Você regula a sua fome O dia inteiro Então a chance De você exagerar A chance De você exagerar A noite Vai diminuir bastante Se você se sentir saciado Logo de manhã Eita galera Eita um beijo Meu querido Everaldo Bizerra Um beijo Para a galera do Pina Eu amo vocês também Tá bom Da gente marcar De novo Um encontro E o próximo natal Se Deus quiser Chega logo Essa vacina Desse coronavírus Para a gente Se reunir de novo E estar junto Com nossos amigos Junto E quem a gente ama Mas olha só Voltando Para o café da manhã Quando vocês tomam Um café da manhã Reforçado A chance de ter fome A noite Exagerar É muito menor Então Abuse das proteínas Mais uma vez Proteína Essa proteína É show de bola Por que Que a proteína É tão importante Para o emagrecimento Porque quando você Come a proteína Ela tem uma digestão Mais lenta No organismo Consequentemente Seu corpo Vai estar saciado Por mais tempo A sua fome Vai ser O cérebro Vai sentir Que a fome Vai demorar Mais a aparecer Não vai ser tão rápido Como quando a gente Come um carboidrato Carboidrato A digestão É rapidinho Então você come Duas horas Você vai Estou com fome Então Abuse da proteína E além dos ovos Além do peito Do peru Que eu falei A proteína Ela está presente Nos iogurtes naturais Nos queijos Brancos E magros São ótimas fontes De proteína Deixa eu ver mais Aqui onde eu coloquei Nos iogurtes Os ovos Queijos magros Mas também Nesse café da manhã Vocês não podem Esquecer Das frutas Uma melancia Que é cheiro de fibras Também Que ajuda a hidratar Uma maçã Uma pera Enfim Escolhe tua fruta favorita Come tua fruta Teu carboidrato Com batata doce E pão integral Também é uma boa opção Fonte de proteína Com queijo Leite Pode comer Sem culpa nenhuma Tá bom gente? O que é importante É forrar o estômago Para essa noite feliz Para que a gente Não exagere E queira comer tudo Tem Rapaz Deixa eu contar um negócio Para vocês Vou até contar Pé Minha gente Tem gente na minha família Que fica sem comer O dia todinho Para chegar na seda E detonar Acontece na família De vocês também Rapaz Fica com vergonha A turma Chega de jejum Um pouco Para comer Para comer a seda Toda Isso não existe Não Minha gente É péssimo Para o estômago Péssimo Para o estômago E para o teu Projeto fitness Come bem Direitinho De manhã Reginaldo Rio Porque deve ter gente Assim na família dele Que fica sem comer O dia todinho Eu tenho certeza Que ele riu Porque na família dele Tem desses Tem desses Que fica O dia todo Eu não vou nem almoçar Não vou nem almoçar Para poder comer a seda Não façam isso Não é bom Para a saúde De vocês Que é o mais importante Então Tomem um bom café Da manhã Dica estratégia Número 3 Faça Além de comer De manhã bem Faça lanches Não subestime O poder dos lanches Não esqueçam Dos lanches E os lanches Estratégicos Do café da manhã Para o almoço E do almoço Para a ceia Esse é o principal Aquele lanche reforçado Agora o lanche reforçado Não é o hot dog Vamos comer De forma saudável Isso também São estratégias Para que? Para a gente Não chegar Com aquele pico De fome Na hora da ceia Então Vá tomar Um iogurte natural Acrescenta Nesse iogurte No teu lanche Sei lá Uma colher Isso é o que eu faço Uma colher de chia Uma colher de linhaça Sementes Minha gente Sementes É uma coisa Que assim Dá uma saciedade Grande Além de ser rica Em vários nutrientes Como o selênio E tem fibras Que também ajudam A essa questão Da saciedade Tem todo o sentido Não é assim Do nada Então Um iogurte Com sementes É uma excelente Pedida de lanche Acrescenta isso Uma outra fruta Mais uma porção De fruta Vai te deixar Bem saciado Então um beijo Para a galera Do Instituto Verbos Beijo para vocês Queridos Beijo para a Marcia Eita gente A gente vai falando E vai vendo as pessoas Queridas também Não tem como Não parar para falar Beijo para vocês Então gente Não esqueçam Do lanche É muito importante Para controlar Essa fome Na ceia De Natal Então abuso Que tal também Um café Ah eu adoro café Assim Uma opção de lanche Também Associando a tudo isso Que eu falei Aquela xícara de café Entre o almoço E a ceia Ajuda demais Por que? Pelo menos para mim Me ajuda Eu já conversei Com as nutricionistas E elas falaram Que tem um fundo De verdade nisso aí Controla a vontade Da gente comer doce Tupira Substituir aquela fatia De bolo imensa Que dá vontade De comer no final da tarde Eu não sei o que é isso Ainda vou estudar melhor Por que que isso acontece Mas assim Substituir aquela fatia De bolo Por um cafezinho Um iogurte Com semente E uma fruta Super fitness Super light Diet E vai te manter saciado É a melhor opção Aquele cafezinho Para quem curte Não dispense Porque tem fundo De verdade segura A tua vontade De comer doce Principalmente Quando A gente toma ele Sem açúcar Óbvio Óbvio E sem adoçante Eu ainda não cheguei Nesse nível De maturidade De café Para tomar ele puro Mas as minhas amigas Que tomam Meus amigos Que tomam Eles falam isso Que o paladar Da gente muda Então a vontade Por doce É bem menor Se liga na dica Vamos tentar A partir de amanhã Vou tentar Tomar meu café Puro Sem açúcar E sem adoçante Porque o adoçante Ele faz É como se ele Tivesse assim Maquiando o cérebro Fazendo um truque No cérebro Para dizer que você Está comendo doce Mas a vontade Não para Você apenas Não está comendo açúcar Porque o açúcar Vecir É péssimo O ideal é que a gente Evite ao máximo Realmente ele Mas o adoçante Ele Não tira a vontade De comer doce Do teu cérebro Ele maquia Entendeu É complicado É complicado Por isso que eu digo A vocês Que conversem Com nutricionistas Com profissionais Para que possa passar A dieta Ela é personalizada Beleza Vamos lá A quarta estratégia Que eu uso Nessa ceia de natal Gente Evite Que eu já falei Evite bebida alcoólica O ideal é esse Evita mesmo O que eu posso fazer Para vocês evitar Vamos fazer um acordo Daqui Então olha só O diário da dança Está comentando Que se tirar o açúcar Realmente o paladar muda Não chegou nesse nível Também não Mas estamos juntos A gente vai conseguir Eu tenho fé Eu sou uma formiguinha Já fiz até Uma sessão de hipnoterapia Com a Amanda Lima Hipnoterapeuta Tá gente Sigam a Amanda Tem um trabalho maravilhoso Mas é bravo O açúcar vicia É como cocaína Gente O negócio é sério É mais sério Do que a gente pensa E do que as pesquisas dizem E do que as indústrias Conversam com a gente Tá Assim Se eu for comentar isso Isso é um assunto Para uma outra live A gente pode conversar Sobre isso Essa questão do Mistério Em torno do açúcar Para viciar a gente Se liga Vou colocar isso aí No assunto Para uma outra live Para a gente debater Aqui Então evite a bebida alcoólica Porque no corpo Ela se transforma Falando em açúcar Voltando o gancho do açúcar A bebida se transforma Em açúcar Então se você somar Você que vai comer A ceia normal Com sobremesa Com o carboidrato Que você vai comer No salpicão Tipo Aí você come Salpicão A maionese Aí no salpicão Já tem a batata Aí você bota farofa Arroz E bebe Fica complicado Né velho Eu não consigo Que ajudar dessa forma Se tu beber E comer tudo isso Fica complicado Agora Como eu falei Repetindo Para quem não pegou O código Se liga aí Se você for Escolher alguma bebida alcoólica Escolha Mas corte Seu carboidrato Vá comer Salada E peito de peru Que aí o prejuízo Vai ser realmente Minimizado Tenho certeza Porque pelo menos Você está Diminuindo alguma coisa Evite Beleza Combinado Cacau 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 é bom Eu gosto de comer Aquelas barrinhas 70% Chocolate Também me ajuda Na saciedade do doce Eu acho uma maravilha Eu acho uma maravilha Aquele chocolate Meio amato 70% Acho incrível Também é uma opção Né Vai que tem na sua Sede de Natal Alguém mais fitness Junto com você E vocês levam Uma barrinha 70% Também ajuda Bastante É uma boa Eu aconselho Gente A quinta E última estratégia Lembrando que tem Mais uma estratégia Bônus Pra você Entre mortos e feridos Se salvar Nessa ceia de Natal A quinta estratégia É Lembre-se 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 Isso aqui Beber água Minha gente A água é muito poderosa A água Tem gente que não gosta De tomar água Eu já conversei Tem várias amigas minhas Que não curtem beber água Eu amo E 90% Sei lá 95% Do nosso corpo É formado por água Então Bebam água Antes Durante E depois da ceia Não esqueçam Sem falar que a água Ela ajuda na digestão Vai hidratar teu corpo Principalmente Quem vai beber Principalmente Quem vai beber Por favor Não me mata De vergonha não Beba água Se hidrate É muito importante Beba Agora sim Beba o dia inteiro Nesse dia da ceia de Natal Meus amigos E minhas amigas Bebam o dia inteiro E aumentem a quantidade De água Que vocês bebem Normalmente Sei lá Se você já bebe Dois litros Aumente essa quantidade Eu vou explicar Por que Mas aumente Bote aí Sei lá Se você tem uma garrafa De um litro Prepare logo Você Prepare sua mente Que você vai beber Três vezes Essa garrafa De um litro Por que Tudo tem uma fundamentação Por que Que você vai beber Mais água Geralmente Quando a família Vai se encontrar Não sei Quando vai ser Esse ano Como vai ser A configuração Familiar de vocês Mas assim Cada um Leva um pratinho Não é assim Na ceia de Natal Cada um Leva um pratinho E nessa Do cada um Leva um pratinho A quantidade De sal Também varia Não é não Varia ou não varia A quantidade De sal O meu paladar De um jeito Da minha tia De outro De outra tia De outro Da minha avó De outro É ou não é? Varia muito Eita Essa é boa Gente Plantão de última hora Erika Farias Um beijo Muito bom Estar aqui contigo Na live Minha amiga Irmã Ela está lembrando Que um chazinho De cavalinha Agora hibisco Amiga E chá verde Dá uma desenchada Isso É bom para o outro dia Porque se você tomar Depois da ceia Para dormir Não é bom Porque o hibisco E o chá verde Ele deixa a gente Muito alerta Então vai atrapalhar O sono E o sono Também é importante Para a sua vida Fitness Eu falando aqui Bato na boca Porque o sono Para mim É o mais difícil Às vezes Eu tenho umas insônias Durmo pouco Mas o sono Também é importante Agora realmente Chá de hibisco E chá verde No dia No dia depois Da ceia de natal É muito bom Para desinchar Eu também uso essa dica Junto com a água Agora por isso que eu digo Tem que redobrar a água Porque o tal do chá É bom Mas ele também Desidrata Agora soma se tu beber Tu beber Tu comer um negócio salgado Aí toma o chá O tanque da água Vai lá para baixo Da água do corpo É péssimo Então você vai ter que tomar Vai nadar na água Beba água E beba chá Minha gente Para evitar a desidratação Principalmente Para quem for beber Se ligaram né Chá é bom Mas Com a água redobrada Então bebam a água Porque é extremamente importante Antes Para que o corpo Já vá ficando hidratado Durante E depois da ceia E no outro dia também Se beber E se for para uma chá Agora ajuda muito Ajuda muito mesmo Se você preparar o chá Nesse mix Que a Erika falou Que é cavalinha Hibisco E chá verde Realmente É uma desinchada Assim Brutal Realmente Faz uma diferença Agora se você Estiver em casa Somente o chá verde Ou o hibisco Eu amo hibisco Menino o hibisco Eu faço ele bem concentradinho Para mim Para mim Eu acho que varia De organismo para organismo Para mim Eu sei como se eu estivesse Tomando um vinho Dá um barato Assim Dá um negócio Eu não sei O que é que tem não No chá Mas menina Eu fico Lezinha Dá um negócio zen Eu não sei O que é que é Mas tomem Vê Assim Eu boto concentrado Mas vocês Vão fazendo Na casa de vocês Com passimune Com cautela Vão fervendo E tomando chá Chá verde é ruim É amarguinho Mas tem alguns também No mercado Com sabores O que eu tomo Tem sabor de limão Então já ajuda muito A de ser legal chá Eu tomo Geralmente quando eu preparo Eu faço dois litros Que ele fica mais diluído Sempre tomando água E para você saber Se você está inchado Se você reteve líquido Ou se na sua ceia de Natal Teve muito sal É aquela Eita que eu estou aqui sim Mas é aquela velha estratégia No dia depois Tente tirar Sua aliança Durma Acorde Você acordar Tente tirar a aliança Do dedo Se emperrar Meu amigo Se ficar difícil Tu está retido Para cacete O negócio está complicado Tente tirar a aliança Outra anel Que você tem Na mão Esse é o raio X Para saber Se você reteve líquido Isso não quer dizer Necessariamente Que você engordou Muitas dicas Ah engordem, engordem Na balança Pode até ser Que você tenha Ganho um pezinho Aí Dois, três Também no máximo três Você consiga ganhar Uns três quilos Mas você não é gordura É inchaço E aí o chá vai te ajudar Mas tome água Se afogue na água Minha gente Essa é uma dica E a dica bônus Para quem ficou Os guerreiros Que estão aqui Até o final da live A dica bônus Para você sobreviver A ceia de Natal Numa boa É Não cai Eu vou dizer bem devagar Não caia Do golpe É um golpe Das Vou falar pertinho Das sobras Da ceia De Natal Isso é o golpe Cai quem quer Que nem aquele filtro O golpe está aí Cai quem quer A tal da sobra Minha gente Não faça isso Primeiro É desperdício de comida Esse exagero todo Segundo A conservação do alimento Pode não estar ok Ele dura Dependendo do prato Um ou dois dias No máximo Na geladeira Ah tá bom Vamos dizer que pode congelar Mas ele perde as propriedades Os nutrientes dele Vamos pensar nisso E tu vai Tipo O que era uma exceção Uma ceia de Natal Uma refeição De uma exceção saudável Tu vai levar Para a semana toda Aquele Tu vai levar Para a semana toda Aquele salpicão Aquele sei lá Tem família que tem prato Mais gordo Aquele salpicão Aquele bobote Camarão Aquela caldeirada Sei lá Enfim Aquele salgão Cheio de gordura Tu vai levar O que era para um dia Para a semana toda Olha o perigo Não caia nesse golpe Não caia Leve a comida assim Para no máximo Você realmente Aproveitar como R.O. R.O. né O resto de ontem Do almoço Do dia 25 Por favor Não façam isso E outra Por que eu digo Para não fazer isso Porque O ideal É que vocês Terminou a ceia de Natal Show de bola Todo mundo aproveitou Massa Volte O mais rápido Possível A sua alimentação Saudável Aí sim Não tem perigo Você vai curtir Sua ceia de Natal Sem frescura E sem sair do fogo Se você retomar Rapidamente A tua alimentação Saudável Ou no outro dia Se você puder Fazer um exercício físico Uma caminhada Uma dança Com teus filhos Uma brincadeira Desce embaixo do prédio Quem tem casa Quem tem piscina Enfim Vai fazer uma atividade Uma hidroginástica Só para soltar de leve Precisa ser uma musculação Geralmente Aqui em Recife mesmo São poucas as academias Que abrem no dia 25 E feriado Existem Ai como eu queria malhar dessas Mas na minha mesmo Fecha Tem um recessozinho E eu não posso Treinar Então eu sei lá Faço um alongamento Geralmente eu faço de manhã Um alongamento Vou dançar Minha filha gosta muito de dançar Vou dançar junto com ela Vou aproveitar o dia Faço sei lá Outros exercícios Eu tenho uma vantagem Eu acho bom Pelo menos Tenho esteira em casa Então eu fico no mínimo 20 minutos na esteira Um troque Uma caminhada moderada Você vai depender também Para passar trem Para fazer exercício físico Não comecem antes de conversar Com o profissional de educação física Que assim como o nutricionista Ele vai fazer o direcionamento Do que você precisa Se você está no nível Iniciante Se você é moderado Se você já é avançado Isso Raquel está dizendo Que gosta de dançar Também quer dançar comigo Vá dançar Dança do ventre Que é mais a minha cara Eu gosto muito Da belly dance Mas enfim Escolha aquela atividade Que dá para você fazer em casa No mínimo Faça uns alongamentozinhos Um yoga Uma meditação Mas vá se mexer E pior que yoga Não é fácil Eu estou falando assim Mas não é fácil Tem vários vídeos também Para você que não tem Personal trainer Não tem uma pessoa Para te orientar Tem alguns vídeos De profissionais Que fazem exercícios funcionais Nessa época de pandemia E choveu Tem várias opções Você vai poder acessar Pela internet Sem sair de casa Você vai poder fazer exercícios Fez por profissionais Então não perde Tenta fazer assim De iniciante O nível de iniciante É moderado Só para você Não ficar parado Beleza? Retome sua vida fitness O mais rápido possível Essa é a dica Que eu digo Gente E já estamos aqui Quase uma hora de live Deixa eu falar para vocês Deixa eu encerrar um pouco Vocês curtiram gente? Bota coraçõezinhos aí Para mim Para saber se vocês curtiram Se fez diferença Na vida de vocês Essas informações Que eu repassei Essas informações Eu juntei tudo Fiz um mix Nos últimos sete anos E foi quando eu perdi peso Eu perdi 27 quilos E desde então Veio mantendo Mudei realmente A minha vida Toda a minha rotina Passei a adotar O exercício Como o meu hábito mesmo Com parte do meu dia a dia E tento Em 90% das vezes Fazer escolhas saudáveis Também de alimentação Gratidão gente Amo estar aqui com vocês Compartilhar esse momento Adoro o live Adoro estar por aqui Muita gente fala comigo Por que você não faz um vídeo Um vídeo com essas informações Que fica mais rápido E tal Eu não gosto Eu gosto de estar aqui Ao vivo Conversando com vocês Interagindo Para mim É isso que faz a diferença Diário da dança Quantos minutos Por dia de exercício Diário da dança No mínimo 20 minutos De cardio No mínimo Isso assim Eu digo Sem medo de errar Porque essa É a orientação Prática mesmo Dos profissionais De educação física Para os iniciantes 20 minutos De cardio Gratidão gente Então calma Antes de vocês saírem Deixa eu dar um pouco Meu recadinho Para encerrar gente Eu gostaria de lembrar A vocês Que o Natal Ele é mais do que comida A gente sabe O Natal é um momento De celebração De agradecer De agradecer muito De estar junto De a gente abraçar Quem a gente ama De falar com quem a gente ama De a gente celebrar A vida do menino Jesus E as nossas próprias vidas Né gente Nesse ano tão difícil Que a gente passou Nesse ano de 2020 Onde tanta gente Perdeu tantas pessoas queridas E a gente conseguir Estar aqui E estar com saúde Realmente a palavra É só gratidão É só agradecer E a mensagem Que eu queria passar Para vocês é Abraçem Quem vocês amam Hoje Falem que amam Para a pessoa Que vocês amam Hoje Não deixa para amanhã Não deixa para amanhã Gente Um beijo E um feliz Natal Para vocês Gente Até a próxima Tchau 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 Tchau